O acusado de estuprar e matar uma diarista facadas em Sertãozinho foi condenado a 39 anos de prisão. O crime aconteceu em agosto de 2018 e o corpo de Rosiméria Aparecida da Silva Rocha foi encontrado num terreno, no Jardim Santa Marta, com mais de 70 perfurações. Na época, uma tatuagem ajudou na identificação da vítima, que foi abordada a caminho do trabalho por volta das 5 horas da manhã. Diogo Barbosa de Andrade confessou o crime durante o julgamento e alegou estar sob efeito de álcool e drogas. A defesa do réu não foi encontrada para comentar a sentença.